Hoje eu só saio da Gucci com pelo menos o item mais barato da loja Nada disso querido, não, se for pagar mil reais no item mais barato, eu prefiro viajar, bebê Ela está com a bolsa da Gucci, custa nove mil reais Então, a gente vai entrar ali na Gucci com a bolsa original dela e vamos ver se alguém vai falar alguma coisa, claro que a gente não vai poder gravar A gente quer ver a reação A gente vai falar logo, o cara não vai falar nada, mas se ela abrir a sua bolsa e não vê que o vizinho do Gator vermelho, chorou Estamos na frente da loja, o que não podemos gravar lá dentro e o resumo da ópera é A loja maravilhosa, o atendimento é perfeito, impecável, os produtos são... Escuta o som dos meus olhos Os produtos são em conta, se você tiver dois milhões na conta E foca Não, minha gente, tem sapato barato, tem sapato aqui de dois mil reais Exatamente Muito acessível Divide, eu mando uma pergunta, meu moleque Em cinco vezes Em cinco vezes Se você for com dois cartões de crédito, você divide cinco em um e cinco, o outro você divide seu sapato em dez Ou tem a segunda opção, você pode dividir em cinco vidas Essa é a opção melhor para a gente Vale a pena, vou mostrar para vocês os sapatos que eu fui com a cara Olha esse sapato maravilhoso Ele está por dois mil e sessenta reais Ele é impermeável e ele é lindo Maravilhoso Gostei desse aqui também E ele está custando três mil e oitenta E podem me presentear Deixa eu ver outro aqui que eu gostei Olha esse aqui Esse sapato aqui está legal Muito bonito Então ele já vem sujo, já vem sujo Mas ele é lindo Quatro mil reais E esse aqui Que é o sapato que eu estou querendo imitar Fazendo vídeo imitando o sapato Gucci Ele está por sete mil e duzentos e sessenta Mas aí está ótimo E vocês, o que vocês acharam dos sapatos? Lena, eu estou com o braço doendo e tanta sacola É aquele que não consegue enxergar Não, é lúdico, é lúdico Eu amei os sapatos brancos Então, vamos fazer foto na fachada da Gucci Agora eu estou esperando vocês darem um like Nesse canal maravilhoso Que eu amei participar E agora, Lidia, aí Se inscreva Não deixe de se inscrever E ativa o sininho Para receber as notificações de vídeo Big Space